Boa tarde para todos do estúdio. Então, Cássio, a pergunta é a seguinte, existe sorte e azar? Rapaz, já começou difícil o negócio aí. A Risa, eu mandei uma mensagem para ela hoje cedo, comentando alguns programas, e ela sempre fala, oi Cássio, boa tarde. Hoje eu mandei cedo, ela já respondeu, oi Cássio, boa tarde. Ela está tão acostumada com dar boa tarde, que hoje deu um vídeo bom dia e boa tarde. Mas a pergunta dela é interessante. Existe esse negócio de sorte e azar? Nós que somos cristãos evangélicos, estamos aí celebrando 500 anos de reforma protestante, a gente sabe que outras religiões creem em azar e sorte. E nós, cristãos evangélicos, existe algum princípio reformado, protestante, que diga se existe ou não existe? Fique à vontade aí. Então, pastor, boa tarde, é bom estar aqui pela segunda vez. A gente vê pela Bíblia que não existe esse negócio de azar. Não é? Não existe. A gente tem uma vida respaldada no Evangelho, na Palavra, e a gente sabe que Deus é quem nos guia. E a Bíblia diz uma coisa interessante, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, se tudo coopera, o que acontece de bom, coopera. O que acontece de ruim, não é? Do nosso ponto de vista, também coopera. Gostei, gostei da colocação. Porque o conceito de azar é mais ou menos isso, né? Quando as coisas dão errado. Você está andando de carro, fura o pneu. Ai, que azar. É mais ou menos por aí, né, Gilacir? Uma fase, né? Às vezes as pessoas atribuem uma fase de sorte, uma fase de azar. Eu acho que sorte ou azar, como o povo de Israel, quando estava sendo restaurado do cativeiro, eles falam, eles, no Salmo 127, eles clamam, restaura, Senhor, a nossa sorte. A nossa sorte, é. Faz-nos regressar como as torrentes do Negev. Então, eles mudam a nossa história. Torna a nos colocar de novo numa situação boa. Eles clamavam por isso. A palavra sorte seria uma situação boa, uma fase boa. Seria diferente a uma fase boa, uma situação boa, onde a bênção retornasse a nós. Assim como a fase de azar, ou azar em si, é um momento de que onde as coisas estão dando errado. Às vezes a causa não somos nós. Não somos nós. Mas se está acontecendo alguma coisa ruim, é chamado de azar. É, e não é errado me pedir para restaurar a sorte, porque você tem um cristianismo, assim, é um da teologia da prosperidade, que a pessoa busca a sorte a qualquer preço. E não está disposta a pagar um certo preço de passar um momento de privação, de sofrimento, tudo mais. Mas você também tem a outra teologia, que é a teologia do sofrimento, que parece que, sabe, você tem que estar sofrendo o tempo inteiro, você tem que buscar o sofrimento, buscar o azar. Não é isso, né? Eu acho que se você está passando um momento de sofrimento, é Paulo mesmo, ele não diz isso que, com o negócio do espinho da carne lá, que ele pedia a Deus. Quer dizer, Deus restaura a minha sorte, ele restaura a minha saúde, né? E por três vezes ele pede, né? Ele clama. Para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne dele. Acho que nós não enxergamos sorte ou azar como algo, como loteria. Isso, superstição, né? De uma forma, de uma forma, uma forma supersticiosa. Por exemplo, alguma coisa traz azar. Alguma coisa traz sorte. Eu vou usar uma camisa amarela, o branco na virada do ano, amarelo, porque vai trazer dinheiro, o branco vai trazer paz, eu vou começar com o pé direito, porque vai trazer sorte. Isso. Sabe assim, nós não... Estou lembrando de uma música aqui, que aí o Fininho, nosso grande cinegrafista, vai gostar. Tem uma música da sua época, Fininho. Eu não sei de quem que era que cantava. Você era do Jorge Bem? Que era assim, Vestir azul, minha sorte, então mudou. Você lembra dessas músicas, não, né? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Ô, 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 Vanessa, o Leandro deve lembrar, porque o Leandro completou 20 anos no outro dia. Eu não sei se ele sabe dessa música. O Wilson... Ai, ô, Leandro, não... O Wilson... O Wilson Simonal, é o grande Wilson Simonal, um showman brasileiro. Eu nem cantava, vestir azul, minha sorte, então mudou. Essa ideia de que uma cor, Leandro, traz a sorte, tem muito disso mesmo, né? É, justamente. A superstição é um conjunto de crenças contrários à fé cristã. E elas estão ligadas à ideia de azar. Azar de um conjunto de crenças que tem a ideia de aplacar a ira de deuses ou demônios, neutralizando a ação daquelas coisas contra a nossa vida. Das trevas. Das trevas contra a nossa vida. E chamando a ação da luz também. E aí ela se utiliza de objetos, de amuleto, de cores... Eu acho, inclusive, que a próxima pergunta da Risa é sobre isso. Só outra pergunta da Risa, que eu acho que é sobre isso. E os copos com água usados nas orações, os lenços ungidos, não são formas de superstição evangélica? É, não é? Superdição. Então, o Santo Agostinho, ele, com relação à superstição, ele dizia o seguinte. Que a superstição eram crenças que a igreja, o cristianismo havia abolido, mas que alguns utilizavam isso para manter sua fé viva. Eu percebo que muitas pessoas utilizam essas coisas numa forma de materializar a sua fé. Por exemplo, me vem à mente aqui os iconoclastas. Que destruíam as imagens. Exatamente, né? Icone de imagem e classes de queimadores. Então, eram chamados queimadores de imagens. Então, eles eram contrários a qualquer objeto que servisse como uma forma de crença. Então, você usa uma água, um objeto para despertar a sua fé, é diferente de você. Tem pessoas que gostam, né? Pegam um copinho com água em cima da televisão, recebem uma oração ali, né? Mas isso não é superstição? Então, superstição, a fé está sendo colocada naquilo ali. Agora, se a pessoa está usando aquilo, eu não tenho essa prática, mas se a pessoa está usando aquilo ali para despertar a fé dela, despertar. Por exemplo, pessoas que deixam a Bíblia aberta em casa, né? Salmo 91, tal, tal. Então, essa é uma superstição. A gente sabe que ela vai ficar ali, vai empoeirar e... Não tem efeito na vida. Se você não tiver o contato com o Deus da Palavra, é um livro qualquer que você botou em cima de uma peça. A mesma coisa com os pontos de contato. Eles devem ser evitados a todo custo. Porque o Senhor Jesus fez algumas coisas, por exemplo, ele cuspiu no chão, fez lodo e passou no olho de um cego. Isso. Falou, lava, vai lá no tanque e lava. Ele lavou e foi curado. Mas ele nos mandou fazer isso? Não, não tem uma ordem para fazer isso. Não tem uma ordem específica para isso. Não existe também uma proibição, mas não tem uma ordem para isso. Então, todas as vezes que nós utilizamos de objetos inanimados para tentar despertar a fé em alguém, que é o que não seja a Palavra do Senhor, o ensinamento da Palavra ou a fé no próprio Cristo, torna-se uma superstição. A mesma coisa, nós corremos riscos de confundir a cruz com Cristo. Isso. Um é um, o outro é outro. E a cruz vira um objeto de adoração. Ela vira um objeto de adoração. É isso mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas será que, talvez, muitas igrejas evangélicas acabam crescendo exatamente porque pegam esse gancho? Porque nós temos... É, o sincretismo. É, o romanismo tem muito disso. De objetos sagrados e tudo mais. E muitas igrejas ditas evangélicas acabam fazendo exatamente isso. Até vendendo toalhinha, vendendo copo. Outro dia eu vi uma igreja vendendo água mineral, dizendo que era água do Jordão, cara. Eu falei, gente, água do Jordão, nem sei se é potável. Vassoura. É, trigo, sal, amuletos. É um sincretismo religioso. Ou seja, às vezes a pessoa... E isso é característica também de uma situação. As pessoas que utilizam disso, elas estão com medo de alguma coisa e utilizam aquilo para neutralizar isso. Ou elas estão em busca de alguma bênção, alguma dádiva. Isso. Geralmente é isso. Ela não está em busca do doador. É. Do Deus que dá a bênção. Exatamente. A pessoa está em busca só... Então, dentro de outras religiões que eles utilizam isso, as pessoas também estão lá em busca, não, do Deus que eles servem. Estão em busca de quebra de uma maldição, quebra de um negócio, abertura de um caminho. Tem muita gente indo para a igreja hoje atrás disso. Atrás disso. Então, eu acredito que é errado. Quando a gente volta... Não deve ser praticado, nem fomentado dentro da igreja. Quando a gente volta na história, dia 28 de outubro de 312, Constantino, depois de vencer uma guerra, uma batalha com o inimigo ferrenho, então ele declara o cristianismo como sua religião. Tudo bem. Ele tem uma visão, inclusive. Pois é. Só que tem um detalhe importante aí. Os novos convertidos ao cristianismo, nessa época, eles vêm, mas eles trazem toda essa superstição para cá. Ah, sim. O paganismo entra dentro da igreja. Exatamente. De uma forma assim que ninguém, ninguém, ninguém observa, ninguém vai lá e fala, não, não, peraí. Agora são nova criatura. É. Agora a vida é outra. Agora o centro é Jesus, não é essas coisas mais. E o paganismo tinha essa questão de você materializar a fé. Isso, exatamente. Você tinha os altares familiares, você tinha o culto ao imperador. Tinha outras questões também, como eles, os pagãos, a partir do momento que o cristianismo se institucionalizou, as outras religiões eram perseguidas. É. E aí, uma forma de, não, a gente, nós vamos nos tornar cristãos, sim. Só que eles trouxeram junto as suas práticas. Exatamente. Ouvia-se falar de até bispos, pessoas que eram colocadas em posição dentro dessa nova igreja, que não tinha nada a ver com a fé. Mas é interessante que a história fala, a história do Brasil fala, que a igreja romana, que era predominante no Brasil até o século XX, ainda tem maioria de católicos romanos, mas eu digo assim, ela era oficial até 1889. Os escravos, os africanos que vinham escravizados, eles tinham outras crenças, via de regra, eles eram animistas, mas eles tinham que, na marra, se converterem ao catolicismo romano. E faziam isso que o senhor falou, né, pastor? Parece que eles adaptavam a sua fé, colocavam uma roupagem... Os seus ícones, os seus ídolos, os seus deuses. Dentro da teologia, dentro da igreja católica, a teologia deles, eles apresentam que a imagem, os símbolos, as relíquias, elas são a Bíblia do ignorante. É, já ouviu dizer. Como eles não sabem ler, como eles não tinham acesso à leitura, eles se espelhavam na imagem, aquele santo, aquele padroeiro, e se identificavam com ele. A leitura dele é pelas relíquias. Mas, em termos de hoje, vamos pensar a superstição no meio. Tem muitas superstições, muitas. E é praticada constantemente. E vamos pensar, quando a gente vai no interior, as pessoas colocam a vassoura atrás da porta, para que... Mas tem evangélico que faz isso. Vai embora. Não é só católico romano, não. Tem evangélico que usa isso aí. O interessante, sabe o que é, pastor? É assim, as pessoas precisam entender a origem dessas coisas. Porque, às vezes, praticam sem nenhum... Não para para pensar assim, de onde veio esse costume? De onde veio... Faz para fazer, né? Exatamente. Não é? Por exemplo, por que não passar debaixo de uma escada? Desde criança eu via isso. Ó, não passa não. Dasar. Não é? Porque, segundo os entendidos lá, a escada, ela aponta para cima. Então, ela aponta para a elevação. A sua elevação na área social, financeira. Esse passar embaixo. Então, se você passa por baixo da escada, você está dizendo que você não tem interesse. Você está abrindo mão dessa elevação. Aí, vamos para o gato, o gato. Gato preto. Hoje é sexta-feira, 13, né? Hoje. Então, as pessoas dizem, não, gato, misericórdia. Aí, você vai ver na Idade Média, havia uma crendice, o seguinte. Gato, ele... Por ser noturno, ele, então, ele tinha coisa demoníaca nele, por ser noturno. Segundo, se o gato fosse preto, pior ainda, porque, naquela época, a cor preta, negra, estava ligada às trevas. Bicho. Então, assim, são coisas que, quando a gente passa a entender, a gente vai se libertando disso. Vai se libertando. A verdade nos liberta. Exatamente. Então, o que eu percebo é que, às vezes, as pessoas, elas não buscam essa verdade. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. Um casal, recém-casado, o rapaz comprou lá uma... Um pernil, né? Para a esposa assar. Ela pegou a serra e cortou um pedaço do osso do pernil. Aí, ele perguntou assim, Filha, por que você cortou? Aí, ela disse, porque minha mãe cortava. Oi. Vamos ligar para a sua mãe? Aí, ligaram para a mãe dela. Ô, mãe, por que a senhora cortava o pernil antes de assar? Minha filha, porque sua avó fazia isso. A avó era viva, vamos ligar para a avó. E aí, a avó, ouvindo a pergunta, deu uma gargalhada tão gostosa, falou assim, minha filha, eu fazia isso porque a panela, a assadeira era pequena. Aí, eu cortava. Então, eu cortava. Então, a gente vê, às vezes, dentro da igreja... A gente faz por repetição. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho muito, muito oportuno esse tema aqui hoje, para trazer esse entendimento às pessoas. Pesquise, veja por que a ferradura, por que a gente coloca a ferradura, a figura da ferradura. Porque naquela época, o ferro era sinal de força, de poder. Então, a pessoa coloca aquela ferradura ali, pendura ali, ou usa em casa, com essa demonstração de que ela tem a força, ela tem o poder. E que trazia sorte. E que trazia sorte. Para os gregos, a ferradura é um sinal de sorte. Pois é. Da lua crescente. E ela deveria ser colocada... Aquele formato dela. Aquele formato acima da porta. Você sabe o pé de coelho? Fora o coelho, ele dá sorte para os outros, né? Por quê? É, se o pé de coelho desse sócio, o coelho encontrava sandoro em cada moito. Você sabe do pé de coelho? Não, né? Não. Não sei, não. Pessoal de casa, me ajudem aí a fazer esse programa. Dá uma pesquisada, por favor. Por que que dizem que o pé de coelho dá sorte? Bom, pelo menos para o próprio coelho não deu sorte, porque ele morreu para perder o pé. Nós estamos recebendo várias mensagens aqui. Me perdoem. Eu fui beber a água aqui e dei azar. Eu bebi muito rápido. Me desculpem, mas é só no programa ao vivo que isso acontece. Nós estamos recebendo mensagem aqui do Flávio. Flávio é de Guaratiba, Rio de Janeiro. Obrigado, Flávio. Por que que sexta-feira... Por que que dá sexta-feira 13? Como a gente deve lidar com esse negócio de superstição? Sabe por que sexta-feira 13? Deve abolir a superstição. Nós não devemos crer nessas coisas. Elas não têm nenhum poder de fazer nenhum mal a gente. A primeira coisa é um conjunto de crenças baseado na ignorância. Eles não sabiam por que que cortavam e continuavam fazendo. A sexta-feira 13 tem muito a ver com... É da mitologia nórdica, né? Os vikings, né? Eles tiveram uma reunião nas regiões celestiais deles lá e teve 12 convidados. Locke era o décimo terceiro e não foi convidado. Era o espírito mau, encrenqueiro. Chegou, criou um tumulto e um... E parece que o escolhido, o mais afortunado lá, veio a morrer. Então, a ideia de que 13 pessoas reunidas é azar. A própria ceia do Senhor, Judas era o décimo terceiro homem. Então, tem essa ideia de como foi numa sexta-feira, 13 pessoas. Então, aí ficou esse agouro nesse número. Exatamente. Você encontra muito sobre isso, né? Sobre essa reunião de Jesus na última sexta-feira, né? E aí tem essa crendice. Mas tem países que nem tem o décimo terceiro andar no sentido... Aviões, por exemplo, da Lufthansa, que é uma empresa alemã, não existe a poltrona 13. Que loucura. Aviões atuais. Aí que está. A superstição, ela tem o poder de amarrar as pessoas. Se a pessoa acredita que o gato preto traz azar, na hora que ele vira um gato e por um acaso ele está andando e acontece alguma coisa, ele vai atribuir aquilo que aconteceu ao gato. Entendo. Há uma associação. Há uma associação. Então, nós vamos chamar o intervalo, estamos pedindo aqui. Eu só vou pedir... Ô, Vanessa, você vai perguntar, por favor, a nossa diretora? Pergunta para o Leandro. Leandro, que está trabalhando contigo aí, nosso chefe de imagem, todo de imagens. Ele é um especialista. Pergunta para ele, assim, e vai me responder depois do intervalo. 13 é que bicho? Ele sabe que 13 é que bicho. Ele vai saber se esse bicho dá sorte ou dá azar. Mas ele vai responder depois do intervalo, tá joia? Vamos para o intervalo e voltamos já já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo recuperado depois de uma crise de tosse que eu tive no final do primeiro bloco. Para saber dele, Leandro, o nosso chefe e editor de imagem. Você, Leandro, que é um conhecedor da cultura popular brasileira e é um atleticano convicto. Me diga, que número... Não é que é que bicho que é o número 13, Leandro? 13 é galo. E 13 dá sorte ou dá sorte? Melhor sexta-feira 13 do que segunda 13, né? Olha que tem lógica. É melhor a sexta que segunda. Mas lembrando que em 2013... Ah, o que aconteceu com o galo? Vocês não sabem o que aconteceu com o galo em 2013? Não, não caiu não. Em 2013 o galo foi campeão da Libertadores. É bem engraçado que essas coincidências acabam reforçando a ideia de sorte e azar, não é? Vamos pensar. Ele falou da segunda-feira. Para o judeu, eles não fecham o negócio na segunda-feira. Por quê? A segunda-feira é considerada um dia de azar para negócio. Olha só. É, todo negócio, todo judeu fecha negócio geralmente na terça-feira. Eles têm uma fascinação muito grande com a terça-feira porque Gênesis, Deus não... No primeiro dia da criação, ele não disse que era bom. Só que no terceiro dia ele disse duas vezes que era bom. Olha que coisa. Então, é um dia de prosperidade. É um dia de prosperidade. Quem tiver que fazer negócio com o judeu vai fazer negócio na terça. Não, geralmente eles só fazem negócio na terça-feira. Eu não sei se essa informação é verídica, mas parece que o SBT, quando inaugurou o estúdio deles lá, foi na terça-feira, no quilômetro de 18, do dia 18 às 18 horas. É, o Silvio Santos é a brava anel, né? É, porque ele tem essa questão do número 18 também, o número de prosperidade. O pastor Jota já tinha mais umas superstições comuns aí? Tem, tem. Quais são, pastor? Chinelo virado, para baixo, pode matar a mãe, tomar manga com leite. Faz mal. Pode ser mortal. Pode andar de costa. Quem quiser casar... Andar de costa? Pois é, quem quiser casar não pode deixar que ninguém varra os pés, senão não casa. Mido. Mas isso tudo tem explicação ou não? Você creme disso mesmo? Não, geralmente as superstições, ela é um tipo de dito que passa de pessoa para pessoa, mas não tem como provar. Ela não tem base científica, ela não tem como comprovar. E prende a pessoa. Porque tem algumas pessoas, por exemplo, que no mês de agosto eles não saem de casa. Meu Deus. É por causa do... tem medo, é desse mês de agosto. Diz que agosto é o mês de quê? Não tem um negócio desse, cara? De agouro, né? De agouro, né? Diz que dá... Mês de agouro. Agora a gente vê, pastor, assim, a própria palavra superstição, ela significa colocar por cima de. Então, assim, é algo que é colocado em cima de algo que não é verdadeiro. Né? Então a gente... Eu entendo um pouco essas pessoas que precisam de um objeto para exteriorizar a sua fé. Tem pessoas que precisam disso. Tem pessoas que precisam ter alguma coisa para dizer que Jesus está ali. Então, assim, manter a Bíblia aberta para algumas pessoas é dizer, não, é essa Bíblia aberta que está dizendo que Deus está aqui nessa casa. E a gente precisa entender que a Bíblia fala o quê? Deus é Espírito, Ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem Espírito e em verdade. Então a gente não depende, a gente não precisa dessas coisas materiais para ter certeza que tem a bênção de Deus, que Deus está presente naquele lugar. Eu acho que a pergunta da Risa tem até um pouco a ver com isso, a próxima pergunta da Risa Castro. Vamos lá, Risa. Deixar a Bíblia aberta em casa no Salmo 91 é uma forma de superstição? Vou mencionar, pastor Joás. Pois é, sim. Eu acredito que seja, não é? Porque assim, a Bíblia, se você não usa, se você não lê a Bíblia, ela se torna um livro igual a qualquer outro livro. O que nós entendemos é assim, quando eu abro a Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia, ali eu estou ouvindo Deus falar comigo, estou sendo ministrado. Então a Bíblia em si, se você não usa, ela é um livro que você comprou e colocou ali. Eu tinha um tio, ele já faleceu, ele nunca foi cristão, mas na casa dele ele fazia questão de manter a Bíblia aberta e outra coisa, ele todo dia antes de sair para o trabalho ele lia um Salmo. Mas era um amuleto para ele. Pois é. Porque o dia a dia dele não era. Isso não parece tanto horóscopo. Exatamente. Não parece, sim. Uma coisa meio na base da sorte, sabe? O que Deus tem para mim hoje? Não, porque também, para mim, essa tese da caixinha de promessa é meio horóscopo para o gospel, entendeu? Porque uma leitura das escrituras aleatória, na base da sorte, porque é quase sorte isso, sabe aquela coisa? Acho que a gente tem que definir uma coisa. Por exemplo, a superstição, ela prende a pessoa. Prende a pessoa. A superstição, ela limita a pessoa. Se eu creio, por exemplo, agora, tem pessoas que falam assim, não, não vai dar certo, está amarrado. Bate na madeira. O bater na madeira é uma superstição. E só abrindo a brecha aqui, eles acreditavam que deuses, haviam deuses que viviam nas árvores. Nas árvores. Então, se batia ali para despertar aquele Deus, ou para trazer algo de bom para ele, ou para livrar ele do mal. Então, esse costume de bater na madeira. De bater na madeira. Então, hoje, tem muita gente que fala um negócio com ele, e fala assim, não, não está amarrado, não, de jeito nenhum, longe de mim. A pessoa não demonstra fé, é uma crendícia. Você vê que a fé dela não está embasada. Não é algo que eu falo ou deixo de falar. As pessoas estão tão assim, prontas a negar alguma coisa, ou recebem, recebem, gente que pula, bate no ar, como se estivesse recebendo alguma coisa. Então, o grande problema é que, às vezes, nós vamos, as igrejas, as pessoas estão sendo adestradas, adestradas, a fazer coisas, a acreditar em coisas que é incoerente com a fé cristã. Pode falar, não, mas é a fé de cada um. Não, não pode levar por esse lado que é a fé de cada um. Porque, na verdade, nós não podemos ter a fé de cada um. Ele deu uns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, até que seguimos a unidade da fé. Não é isso mesmo? Se nós somos cristãos, nós não temos que ter unidade de fé? Então, não pode cada um ter uma fé. Até porque o evangelho é um só, né? É. Aí, pastor, a gente vê aqui na Bíblia vários textos, né, os ouvintes que estão aí, Deuteronômio 18, de 10 a 12, fala sobre isso. Deus vai deixar claro para o povo dele, e a gente sabe que o livro de Deuteronômio foi escrito para aqueles que haviam nascido no deserto. Então, assim, Deus vai falar que não se deve fazer esse tipo de consulta. Aí a gente passa lá para Isaías, vai falar a mesma coisa, diz que o povo, que Deus abandonou o povo dele, porque o povo dele foi atrás de práticas dos filisteus. Então, como cristão, como o pastor falou aqui, a fé, o evangelho é um só. Costumes diferentes, sim, mas o evangelho é um evangelho só. O próprio Paulo falou em Atena, falou, olha, observando eu o objeto do vosso culto, vi que em tudo vocês são supersticiosos. É. Vocês são muito supersticiosos. E observando, eu vi um altar ali, é o Deus desconhecido. É isso que eu quero falar para vocês. Ele não pode ser representado por isso, não. Imagem, quadrúbito, réplice, não. Ele é o Deus que fez os céus e a terra. Os céus dos céus não podem contê-lo. Exatamente. E Paulo começa a falar, a trazer essa realidade. Então, quando os cristãos, por exemplo, aquele que é de Deus, o maligno, não toca, porque aquele que é nascido de Deus o guarda. A nossa fé é o seguinte, nós fomos tirados do império das trevas, transportados para o reino do filho do amor de Deus. Acabou. O Satanás não pode tocar na gente. Primeiro é Timóteo. Ele não pode fazer nada com a gente. Ele não pode amaldiçoar, não pode... Não tem como. Então, nós precisamos do sal para julgar na nossa casa? Não. Agora, por exemplo, tem uma prática que está sendo muito comum. E eu, por exemplo, eu faço uso. Apesar da minha origem bem conservadora, quando eu vejo lá em Tiago, que fala que se tem alguém enfermo, unjo com óleo e a oração da fé curar o enfermo, se a pessoa mostra abertura e eu sinto liberdade, eu unjo com óleo... Mas isso não é superstição. Pois é, só para explicar o que alguns acham. Eu unjo e faço oração. Alguns acham que aquele óleo é especial. Inclusive, tem óleos que são vendidos. Óleos com uma oração especial, que foi orado pelo pastor, pelo apóstolo XY. É uma superstição, nesse caso, de você achar que o óleo X é especial, que até tem preço mais caro. Tiago, ele vai dizer, não sei se citou, e a oração da fé curará ou salvará o enfermo. Então, é a oração, é a fé da pessoa. É como eu disse no início do programa, existem algumas coisas que servem para despertar a nossa fé. Para despertar. Mas isso não significa que aquilo ali, a minha fé está naquele. Então, é costume, eu tenho esse costume de ungir as pessoas. É bíblico, né? Você ungir, mas a bênção dela não está naquele óleo, naquela unção. Então, é meio estranho, né? Eu comprar um óleo que alguém orou, é meio... Aquela unção que era feita de Tiago ali, era um tipo de remédio. Era medicação. Era medicação. Você abrita o óleo, o óleo amolece a ferida, e você ora. A oração, a fé curará. Exatamente. A oração do justo é eficaz. Hoje, ela é utilizada como um símbolo. Não é superstição. Como eu digo, a superstição... Por exemplo, se a pessoa fala assim, ora por mim, e você for orar para ela, fala, mas você não ungiu. Entende? É a superstição para ela. Isso. Aí você deve explicar para ela. A mesma coisa, por exemplo, é... Uma vez na igreja, a pessoa falou, pastor, mas quando a gente vai no gasofilácio, é que não unge as pessoas. Tem que unir? Tem ensinamento para ungir ninguém no gasofilácio, não? A senhora quer? Mas é isso que eu digo. São coisas... Aí você vai em alguns lugares, quando a gente vai ministrando outras igrejas, o pessoal está lá, receba a unção da prosperidade. Aí passa, olha na sua mão, passa na testa, para todo lado. Fica assim, por que eles estão fazendo isso, gente? Eu vejo essa necessidade que muitas pessoas têm da materialização da sua fé. Tem pessoas que, assim, quando eram de uma outra religião, tinham ali um objeto da sua devoção, né? E agora ela se converteu, então ela substituía aquilo com algum outro objeto. Uma vez eu fui como seminarista... Mas ela deve se libertar disso. Exatamente, precisa disso. Deve se libertar disso. Porque volta a falar que foi no texto, né? Jesus busca os verdadeiros adoradores que adorem em espírito, em verdade. Eu preciso acreditar que Deus está aqui, né? Que o meu Deus está aqui, está onde eu estou, Ele está comigo. Eu não dependo, eu não preciso de algo material para ter certeza de que o Senhor está comigo ali. Uma outra coisa interessante, já que a gente está falando, vamos falar de nós, né? Dentro do meio evangélico, as pessoas, os amuletos, as especiarias, os óleos, que são... Geralmente, eles são utilizados como produto de comércio. Claro. Eles estão associados a uma quantidade de oferta, um tipo de oferta, uma meta de arrecadação de alguma igreja. Inclusive, estou preocupado, pastor, porque... Isso que a pessoa tem que comprar, é igual eu já vi eles vendendo um galãozinho de água por mil reais. Pois é, porque... Então, a pessoa com a gota daquela água, ele purifica, limpa a casa de todos os demônios. Isso é um ensino completamente errado. Eu tenho uma denúncia a fazer aqui. Completamente errado. Denúncia do bate-papo. Só um pouco dizendo o governo Lula, o governo Dilma, de não fazer a transposição do Rio São Francisco. Mas o pessoal não sabe, é que tem muito pastor fazendo transposição do Rio Jordão para o Brasil, meu filho. Porque o que estão trazendo de área do Rio Jordão? Na base de galãozinho. Olha, gente, que é um chute danado. Você acha que as empresas aéreas vão deixar o povo trazer tanta água? Como eles trazem? E aí trazem essa água. Trazem nada. Essa água é... Pega lá do... Da Copasa e tudo mais. Coloca em garrafinhas, aí faz o quê? O pastor Juracir falou. Vendem por um preço absurdo. Tudo para quê? Para potencializar a fé da pessoa, mas na realidade potencializar a conta bancária. Gente, para mim isso é charlatanismo. Não tem outro nome não. Quando você vai no Rio Jordão, você paga uma taxa, né? E você entra naquela... Na área lá. Quando você sai, eles te dão um frasquinho assim, com água do Rio Jordão. Então, é aquilo que a gente consegue trazer. Porque quando você chega ali, em Tel Aviv, o nosso voo era 10h30 da noite, chegamos no aeroporto 1h da tarde. Eles revistaram a mala de todo mundo. Então, assim, eu não sei como se consegue trazer galões de 20 litros de lá. Eu não sei. Não é? Então, assim, mas o que eles dão para a gente lá é um frasquinho, assim, de um 100ml com água do Jordão. Eles dão para a gente trazer de lembrança. E você está fazendo o quê com a água do Jordão? Você está um dia dos outros. A questão é o seguinte, como nós criticamos, nós protestamos contra as relíquias, né? Que eram vendidas. Pedaços da cruz de Cristo. Os pedaços, os ossos de santos. Nós não podemos ir pelo mesmo caminho. Perfeito. Então, a superstição é uma fé ignorante, paralisante, contrária à fé cristã. Isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro. E é tão sério a tendência que já chegou no meio evangélico. Chegou no meio evangélico. E a pessoa tira a atenção de Deus e vai colocando aqueles obedeiros. Aí é que é o problema, né? Perfeito. Vamos lá. Se não, eu vou ler o nosso querido aqui. Do Rio Grande do Norte. Boa tarde, amigos. A pessoa fala aqui sobre a questão de inveja. Será que a inveja tem poder? Um dia a gente vai fazer um programa mais ou menos sobre inveja, né? Mas obrigado a você, do Rio Grande do Norte, que mandou essa dúvida sobre inveja. Alguém pergunta... Eu acho que a mesma pessoa está perguntando, né? E as pessoas que são supersticiosas? Como é que a gente lida com essas pessoas? Filipe, 1 Timóteo 4, 7. Paulo fala assim, olha, rejeitem, porém, todas as fábulas. Então, eu digo para essa pessoa, 1 Timóteo 4, 7. Então, aquilo que não é verdade, aquilo que não tem base bíblica, a gente precisa abrir mão disso. Agora, sai quebrando, até uma provocação aqui. Assim que eu tive um encontro que mudou a minha vida com Jesus Cristo, aquela primeira fase eu era muito chato, cara. E eu tinha uma tendência meio iconoclasta, sabe? De destruir imagem, aquelas coisas. Agora, vem cá. O meu processo de convencimento não passa, eu entendo, por ir lá destruir imagem da minha tia, que tem uma imagem, do meu tio, que adora uma coisa. Eu acho que é um processo de convencimento, não de destruição. Estou errado? A pessoa que deve fazer isso. Já fizemos trabalho de libertação em lugares, onde uma pessoa, uma vez, juntou um monte dessas coisas. Pastor, tome aqui, laço, joga fora. E eu falei, não. Se você tem convicção que chegou a sua hora de se libertar disso, então você mesmo faz o processo. Não, porque se você destrói por ela, ela arruma outro. Concorda? Com certeza. Porque o problema não está na imagem, não está no objeto, não está na pessoa que adora. É o Egito dentro da pessoa, né? Quando eles ouviram o Evangelho, o livro de Atos registra que eles queimaram seus livros de magia, seus amuletos, seus objetos lá, que o valor, fala até o valor, era muito alto. Muito alto. Muito dinheiro. Então, eles queimaram aquilo tudo. A pessoa, quando tem um encontro real com Cristo, ela abre mão dessas coisas. Real. Então, quando você encontra muitas pessoas na vida da igreja, que ainda tem familiaridade com o santo, com os ídolos, familiaridade com os amuletos, que ainda não abriram mão, nós devemos questionar se essas pessoas tiveram um encontro real com Cristo. É diferente as pessoas frequentarem a igreja evangélica e serem cristãs. É diferente. Porque aí cria uma religiosidade, né, pastor? É diferente. Hoje nós temos muitos simpatizantes de igreja evangélica. Simpatizantes. O próprio Agripa era um simpatizante. Ele gostava de ouvir. E ele falou, Paulo, por pouco você me persuade a tornar cristão. Por pouco. Ele gostava. Só que ele não estava disposto. Então, quando a gente percebe hoje, um negócio muito interessante, que nem todas as pessoas que estão dentro de igreja são cristãos. são salvos, são convertidos, são regenerados. Tanto é que no meio da igreja, olha o que a Luciana traz aqui, olha o que é interessante, Luciana, não conhecia. Ela falou assim, fui numa igreja e colocaram uma fita no braço. E se a fita soltasse, teria que colocar outra. Senão poderia acontecer alguma tragédia se quebrasse essa corrente. Essa igreja evangélica. Isso é um agouro. misericórdia. O povo não tem mais nada que inventar, não. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.